Vou te ensinar a preparar comida pra semana toda. Na correria parece impossível ter uma alimentação saudável, né? Vem ver como eu faço na minha casa. Começo fazendo uma caponata de legumes, pode usar quais você quiser. Gosto de caprichar nas azeitonas e no azeite. Ela vai bem na torrada ou direto na marmita. Só mandar pro forno até ficar nesse ponto. Sempre que faço arroz já coloco mais vegetais na mesma panela. Me conta se você gosta desse tipo de vídeo. Isso aqui com feijãozinho já é um almoço. Mando meus legumes pro forno e deixo eles lá até ficarem macios e caramelizados. Metade já vai virar sopa pra noite. Congelo pra quando chegar de trabalho. As frutinhas eu pico e congelo pra virar sobremesas e sucos durante a semana. Fica tudo mais prático porque recebo semanalmente as cestas do mercado diferente. É só montar sua cesta e escolher o dia e a frequência que quer receber. Alimentos orgânicos, sazonais e diretamente dos pequenos produtores. Com preços até 40% mais baratos. Não precisa mais correr pro mercado para ter sua geladeira cheia de saúde. Ganhe 20% na sua primeira compra usando o link da minha bio.